Meu Deus do céu! É... Chegamos. Bem-vindos, pessoal. Primeiro episódio de Minecraft Blackout. Espero que vocês estão tão empolgados pra isso. Porque a gente não tá. Né, Luiz? Então, vamos começar a trabalhar enquanto eu vou conversando aqui com a galera. Porque... Enquanto tá dia, né? É, porque a gente tem que aproveitar agora o dia. Pega um monte de madeira, pega o máximo de madeira possível. É tudo que a gente precisa por enquanto. Ok. Ok? Então, bem-vindos, pessoal. Finalmente estamos começando o Blackout. Tempo já que a gente tá querendo fazer essa série. E assim... Os mods desse modpack são absolutamente brutais. Sério. É... Tudo dói, tudo é terrível. E como se a situação já não estivesse ruim o suficiente, a gente botou algumas regras a mais. E essas regras, elas são assim. A primeira é que a gente não pode usar nenhuma ferramenta ou armadura que não seja do mod Tinker's Construct. Né? Uhum. A segunda é que a gente não pode usar nenhum comando. Nem que seja TP, nem que seja mantenimentário. Nada. A terceira é que, como dá pra ver no canto superior direito, não tem nada. A gente não pode usar um minimapa. É... A gente vai ter que usar coordenada. Sim. E a quarta é que eu vou aqui nas opções, Hard, e vou travar a dificuldade. A gente não vai poder mudar a dificuldade hora nenhuma. E a gente vai ter que dar um jeito. É... Esse mod, Luiz, a gente vai precisar ser muito esperto sobre literalmente tudo. A gente vai ter que dar um jeito bom de produzir comida. A gente vai ter que conseguir pegar armadura e armas de uma forma eficiente e forte sem nos botar em uma posição muito precária. E mais uma coisa. O mod principal que deixa esse modpack mais difícil, Like a Knight's Mobs, ele nos pune por absolutamente nada. O Luiz tava quebrando uma árvore agora e ele spawnou um monstro tentando matar ele. A gente pode quebrar grama e pode spawnar um elemental que suga a nossa vida. E outra. O Luiz achou outra árvore. A gente pode quebrar uma pedra e spawnar um golem tentando nos matar. A gente é punido por não fazer nada errado. É... Não vai ser fácil. Se você olhar pela montanha, Luiz, tem ali um bioma que parece ter um monte de trigo nele. Você consegue ver? É tipo amarelo. Aham. Vai nele. A gente já tem madeira suficiente pra primeira noite. Tem um bicho soltando o vento em mim. Eu tô descendo, tá? Pra que direção? Parece um pântano. Água escura. Tá. Ok. Pelo menos tá de dia ainda. E também, se vocês perceberem, aperta N aí, João. Ali no canto esquerdo embaixo, tem uma dificuldade que vai aumentando cada vez mais. E ela não diminui. Mesmo sem a gente morrer. Luiz, tem um... Luiz, ele é rápido na água. Luiz, ele é rápido na água. Vai pra terra. Ele tá vindo atrás de mim ainda. Tá, pera aí. Eu tô indo te ajudar. Eu tô indo te ajudar. Tem um atrás de você também, tá? Bacana. Ai, eu tô ouvindo e sentindo ele. Eu senti esse daqui. Ele me bateu e saiu correndo. Vem pra cá, vem pra cá onde eu tô. Vem pra cá onde eu tô. Subiu numa árvore, subiu numa árvore. Subiu numa árvore. Eu tô ouvindo a respiração dele atrás de mim. Os dois estão aí. Tá, a gente... Sobe na árvore, sobe na árvore aqui, ó. Sobe na avenha. Ai, consegui. Tá bom. Ok, gente. Calma. A pessoa tem... Começou muito mal. E é isso. O Luís já passou de meio dia e tem muito tempo. A gente precisa sair desse pântano agora. A gente precisa ir pra aquele bioma ali. Atrás de você, tá vendo? Tô. Corre. Como é que tá essa situação aí? E a minha tá feia. Os dois estão atrás de mim. Bacana. Ah, oi. Ele chama craque. João, tem um maca lá em cima. Ah, isso é muito bom. É uma planície, então. Vai ser um bioma de maca. Ufa. Ok. Eu não tô mais ouvindo eles. Eu acho que eu consegui despistar eles. Tá bom. Presta atenção. Não, a gente... A gente vai ter um abrigo. Ok, Luís. Aqui conta como uma planície. Esses bichos aqui indicam que é uma planície aqui. E tem uma torre do Roguelike Dungeons. Ah, que bacana. João, solta muito gorge. Ok. Vamos fazer isso agora. Deixa o que eu faço aqui. Guarda a madeira que você tem. Tá. Ai, Luís. A gente precisa de uma tocha. Faz as mesas do Tinkers. Mais rápido. Não processa toda a sua madeira. Não esquece que não pode processar toda a sua madeira. Aham. Ok. Ah, não. Luís. Luís, nasceu o bicho. Luís. Soca ele. Ele me deixou envenenado e com fome. Ele ainda tá vindo atrás de mim? Tá. Ah, não. A gente tá chegando mais. Eu preciso... Eu não posso ir. Faz a picareta. Eu faço meus treinos. A gente só precisa de oito pedras pra ter uma tocha. Que a gente esquenta madeira. O que que é aquilo? 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 Ah. Ok. Eu estou no meio do nada de noite. É, exatamente isso. Acaba a casa. Não consigo. Não consigo. Vou morrer. Tá cheio de bicho aqui em volta. Aranha e tudo. Morrer. Ah, não. Começou. Vem, Creeper. Vem, vem. Não tem medo de você, não. Ovada. Só tem sim. Otário. Você já chegou? Eu tô em casa. Teoricamente. Você completou ela? Não. Tem três Gru aqui. Tem um Creeper dentro de casa. Ele... Eu ouvi. Eu tô perto. Ele explodiu muito o item. Isso é ruim. Tá bom, pessoal. Eu não sei se deu pra entender, mas a gente também tem alguns mods pra deixar os monstros do Vanilla mais difíceis. Uhum. O Creeper, por exemplo, ele é muito rápido e ele fica invisível. O que que é isso? O que que é você? Lurker. Não gostei dele. Eu tô envenenado e eu tô... Eu tô com praga. Tem um esqueleto. Estou cercado por... Por quatro Creepers. Alguma coisa muito rápida tá me deixando... Eu vou começar a pegar madeira aqui no spawn mesmo. É uma ideia melhor. Começar uma vida nova, fingir que não foi comigo. Mas aquele biome é muito bom pra gente morar. Ele é, mas... De noite não dá pra chegar lá. Não. E ele tem muito terreno plano, então de noite vai... Você tá me zoando. Eu não... Não dá pra pegar madeira. Ok, um passarinho me pegou. Eu acho que acabou pra mim isso. Você morreu? Ah, oi. 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 Olha pra cima. Oi. Pra outra cima. Oi. 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 O que foi a ideia dessa série, irmão? Obrigado. Tá. Quanta madeira você tem? 23 birds. Dá pra gente ir pra lá. Vamos pra lá. O tornado tá aqui. Espanca ele. Espanca ele. Faz ele se arrepender. É. É. Não, sai daí. Sai daí, sai daí. Por favor. Que história? O que vocês já estão achando da série, gente? Espero que vocês estejam gostando, porque eu não. Você... E isso? E você? Qual é o seu nome? Você tem que arragar o Rodrigo. Por favor, não fica longe de mim, Rodrigo. O Rodrigo é rápido. Luiz. Eu trouxe bird. A madrila era o... Luiz. A casa ficar bonita não é a maior preocupação por enquanto. Eu te prometo. Eu vou aproveitar e pegar gravel já. Então a gente tem que ir pra ir. Tá bom, já. Se você achar, é perfeito. E eu tô vendo carvão também. Muito carvão nessa montanha aqui do lado. Eu vou pegar... Você tá atrás de gravel, certo? Já achei um bocado. Tá. Eu vou quebrar... Terra aqui pra poder construir o chão da casa de novo. Assim, eu espero que isso aqui seja flint o suficiente. Olá. Eu faço uma espada pra tu e uma picareta? Faz uma... Toma uma picareta pra mim. E faz um machado pra você. Obrigado. Tá. Ah, você já pegou. Ok, eu vou pegar aquele carvão. Eu vou pegar só tipo oito carvões por enquanto, ok? Ok. Ok, perfeito. Acho que a gente também não pode exagerar se a gente ficar ganancioso demais aí que os bichos vão aparecer mesmo. Ok, João. Acho que a gente tá estabilizado. Pra você em caso de emergência. Mas eu vou... Eu vou pegar pedra pra gente fazer uma fornalha. Toma aqui, toma aqui, toma aqui também. Toma aqui também. Toma aqui também. Eu sei que você pediu uma espada, mas... Serve de improviso por enquanto. Ok, o mob tá spawnando. Volta pra casa, agora. Tô indo, tô indo. Tem um bicho me perseguindo. O que que... É um bicho do vento, bicho do ar. Tá, eu tenho comida de maca e comida de... Da ovelha lá. E duas lá. Coloca um... Teto. Tem mais madeira? Tem. Ai, meu Deus. A madeira de ouro que acabou. Não vai ficar bonito agora no início. Não é esse o objetivo. Ok? Você sabe que esse modpack... A dificuldade já tá em dois. Fizemos um... Fizemos um pouco de progresso. Mais do que eu achava que a gente ia fazer. Cuidado aí. Vou tomar. Tá aqui a espalda, tá? Tá bom, eu vi. Obrigado. Ok. Eu tô vendo o Gru. É aqui. Agora tá tudo certo. Eu tô vendo o Gru. Agora que eu entro em conflito. Eu preciso de carvão. Você foi embora. Ou não? O que? Agora que eu entro em conflito. Eu tenho 18 carvões e 17 tochas. Eu preciso de carvão. Olha, daqui a pouco a gente vai ter que... Tá com a fornada do Tinkers. É porque aí tu quebrou. O jogo fez a escolha por mim. João, você vê qual a tocha razão que você me deu. Eu abri um... Eu tirei um único bloco pra ver se já tava de dia. Tá pra cá. Achei a caverna. Achei também. Ai, meu Deus. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ok. Eu esqueci que o Kaleita faz dano nele. Ok, tá tudo bem. Ai, tem ferro. Tem lápis. Não fica perto da lava, não. Vamos pegar esse ferro aqui. Ele tem 400 de vida. Sai de perto dele. Esse é o... O que que eu faço? O que que eu faço? Ali a gente não tem cama. Não morre. Recua. Não morre. Ele tá na passagem. A gente não tem cama. Você vai respawnar lá do outro lado do mapa. Ele não quer mais tomar dano. Ai, ai. Não. Luiz, socorro. Não. Não. Piedade. Piedade, meu Deus. Ele faz muito dano. Não consigo pular. Ele tá vindo atrás de mim. Socorro. Pelo amor de Deus. Vápula? O que que é um vápula? Vápula. Apareceu no meu chat. O que que é aquilo? Deve ser um vápula. Imagina eu que seria vápula. Eu me prendi no negócio. Eu não tenho a menor ideia como é que eu vou sair daqui. Por que que você tinha três cabeças de machado? Aquilo é um vápula? Você é um vápula? É que eu acho que isso é um vápula. Ele me deixa com uma fagia. O que que é isso? O que que é? Ai gente, tem um bruxo assim. Eu matei o vápula. Que dá um efeito no jogo. Que dá um efeito na vida real também, sabe? Chama de desespero. Não, não. Aquele bicho que dá medo. Eu não gosto nem um pouco dele. Não. Não, Luiz. Socorro. Por favor. Por favor, Luiz. Luiz. Eu te imploro. Eu tô em... Eu tô vindo na base do ódio. Pelo amor de Deus. Não é ódio, é compaixão deles que tá indo atrás de você. Ele tá vindo atrás de mim. Às vezes. Por favor, segue com a sua vida que eu sigo com a minha. Eu juro que eu não vou te enganar. Tá de dia? Eu tô preso aqui na caverna com essa batata azul. Ele me bateu. Ele pareceu uma batata azul. Ele tá vindo. É uma batata azul? Eu tô crescendo. Ah, eu tô vendo seu nome. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Socorro. Pelo amor de Deus. Por favor. Eu tô ouvindo ele quebrando os blocos. Eu treino. Se ele me dropar Obsidian, pelo menos, eu vou ficar muito bravo. Ele spawnou outro Jhonai. Ok, o Otionek morreu. Ele. Ah, Jhonai, eu tô chegando. Tem outro Jhonai. O Otionek faz o Rosnamba, é ele? Não, ele não rosa. Ele faz a lava ficar bravo. Ah, oi. O que é isso? Ele minou a caverna inteira. É. Ele foi atrás de você. Tem um Jhonai atrás de você. Tem um Jhonai atrás de você. Entra aí. Você pegou a sua careta. Volta, volta, volta. Não. Ah, tá aqui, tá aqui. E que você entrou aqui? Tampa, tampa. Não adianta. Ele quebra a pedra. Tampa. Eu achei outro segmento da caverna. Ele vai dar volta, eu tenho certeza. Luiz, tem um Lóber. Quebra. Fica aí, otário. Tá, de um lado tem um Janaki Celestial e do outro tem um Lóber. E tem uma salamandra ali. É isso, gente. Então, pessoal, muito obrigado por todos que estão assistindo até aqui. Como sempre, eu vou pedir o básico. Curtem o vídeo, comentem o que vocês acharam. Por favor, me tirem desse buraco que eu tô preso. E se vocês são novos, claro, se inscrevam no canal pra acompanhar o nosso futuro e as nossas várias mortes que definitivamente vão vir daqui pra frente. E muito obrigado por todos que assistiram. E fiquem otimistas. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri